Alunos de baixa renda de universidades e institutos federais vão ter acesso à internet para acompanhar as aulas remotamente enquanto durar a fase de distanciamento social. Por causa da pandemia de coronavírus, as aulas online têm sido a única alternativa para a continuação das atividades de ensino. Diante disso, o Ministério da Educação anunciou um plano de conectividade para universidades e institutos federais. Inicialmente, vão ser beneficiados cerca de 400 mil estudantes com renda familiar menor do que meio salário mínimo, mas a iniciativa tem a meta de alcançar até 900 mil estudantes com renda de até um salário e meio. Os alunos que já têm algum tipo de pacote de internet particular vão receber bônus de dados móveis extras que serão gerenciados pelas instituições de ensino e terão crédito de 10 a 40 gigas, com validade de 90 dias. Já os alunos sem nenhuma conectividade devem receber pacotes de dados em chips pré-pagos, com créditos de 5 a 40 gigas e validade de 30 dias. Até mais.